Oi meus amores belinha do canal plantas tudo bem com vocês hoje eu vim falar de plantas paregatas e das clorofito essa que tem um nome diferente já já falo pra vocês já pedindo pra vocês aí o joinha amigo você tá chegando agora se inscreva deixa seu like seu comentário você tá aí comigo já da mesma forma deixa seu like viu olha meus amores esse seu clorofito é uma planta lindíssima variegata do miolinho branco essa aqui ela gosta de meio sol solzinho tá pegando nela mozão bota ela mais pra cá que é pra ela pra meu amor aí agora dá pra filmar melhor olha o tanto que é linda essa plantinha eu amo essa planta essa planta fica linda pra você colocar liberada de de jardim já essa aqui que tem um nome diferente deixa eu pegar minha colinha o nome dela é pegar minha colinha diamela essa planta aqui ó da família do clorofito ela se chama diamela essa planta ela fica linda para você colocar perto de muros também da mesma forma assim junto com sua grama também ou na beirada do seu jardim ela também é uma planta variegata lindíssima olha folha nova como é que fica folha mais velha fica mais branquinha mais nova fica mais amarelinha nas bordas tá vendo ela dá uma linda flor olha que charme de florzinha meio azul meio azul meio branca já essa aqui também é um clorofito ela gosta mais de sombra total essa de meia sombra essa sombra total essa do miolinho e essa do miolinho verde todas as três gosta de substrato como de minhocas lembrando que essa do miolo branco olha e essa aqui gosta de meio sol essa gosta de sombra total se vocês pegarem na folha se vocês vão ver que ela é mais fininha belinha mas que linda como é que eu faço pra propagar minha plantinha ou você faz divisão de torceira tirando ela todinha e dividindo a torceira e colocando lá ou você vem e faz isso olha que coisa maravilhosa olha que coisa maravilhosa você pega ela vai dando caulezinho na ponta sai essa maravilha aqui e já com raízes olha que interessante mozão é e aí você só tira isso aqui e enfia isso aqui não precisa enfiar até aqui em cima não só pontinha coloca lá no substrato deixa na sombra por uns dias e depois ela vai pra meia sombra como eu falei que ela gosta é linda 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 essa planta e sem contar eu aqui estou improvisando um vaso vocês observem que eu estou improvisando um vaso mas se vocês colocarem essa plantinha em uma cuia é uma cuia aquela que é redondinha né ela vai ficar cheio desses pendõezinhos aqui desses pendugos aqui com essas mudas e ela fica super super linda a croa aqui em cima cheia com essas folhas maiores e dos lados olha como é que ela vem ó e aí vai caindo isso aqui com o peso da da mudinha e vai ficando lindo 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 essa planta é um charme muito delicada pode você colocar dentro de casa essa aqui e aquela ali porque elas duas essa aqui elas fica com essas coisinhas aqui pendente fica muito lindo essa daqui como gosta de sombra total ela dentro de casa fica maravilhosa essa aqui também mas põe ela mais próxima à janela vai dar um ar de leveza na sua sala na sua cozinha onde você colocar ela vai ficar lindíssima a mozão essa daqui que a de sombra total é você pode estar colocando ela também dentro de casa perto porém lembre-se elas gostam de bastante luminosidade não gosta de sol dos raios solares mas também não gosta de ficar no lugar escuro esse detalhe é muito importante para sua planta evitar de deixar elas no sol muito quente para não queimar as folhas já essa daqui também não pode ficar no sol muito quente só meio sol já essa aguenta um pouquinho mais de sol essa já aguenta mais um pouco de sol ela é até mais seca ela é uma planta rústica ela ó você já percebe a rusticidade dela parece folha de cana isso porém é uma planta também que não vai aguentar o solão do dia inteirinho procura sempre estar plantando a sua planta lindíssima que é muito linda em bordaduras em beira de muro ao redor do seu jardim que vai ficar vai dar um aspecto muito lindo de uma leveza muito linda no seu jardim então é isso eu vou continuar o próximo vídeo falando de plantas variegatas espero que vocês gostem do conteúdo e até a próxima meus amores